Uma outra coisa que a gente deve ter bem presente é o seguinte, que não deve ser subestimada. Quando os chamados defensores da intervenção militar realizaram atos públicos, quem compareceu aos atos foi uma minoria. No entanto, a campanha que existe dentro da sociedade contra todos os partidos políticos, contra o Congresso, em torno do problema da corrupção, ela está gerando dentro de um setor cada vez maior da população a ideia de que a única solução aqui parece ser os militares. Porque sejamos concretos, vamos pensar de uma maneira prática. Você não é teórico da política, você é um, sei lá, dono de uma loja, motorista de táxi, ou coisa que valha. Você não tem experiência política nenhuma. Não sabe também o que está acontecendo no país. Só vê aquela campanha de que dá a impressão, porque a maior parte da população, o que eles têm da política nacional é uma impressão um pouco nublada do que está acontecendo. Eles não ficam acompanhando detalhadamente. Alguns setores sim, mas muitos setores não têm essa ideia concreta. Então eles têm a impressão de que, na política, uma coisa abstrata, todos os participantes aí são bandidos da pior espécie. Quem que vai resolver o problema? Se você falar para um cidadão desses que precisaria ter uma revolução, ele até concorda, mas ele vai pensar também que a revolução poderia ser feita pelos militares. Do ponto de vista prático, quem pode intervir aí, para colocar a casa em ordem, na mente dessas pessoas, que é um setor expressivo da população, são os militares. Eles não sabem o que isso daí significa. Uma boa parte desses setores não viu o regime militar de 64. Ele não sabe, por exemplo, como eu sei, que o regime de 64 era muito pior do que a situação atual. Se a situação atual é ruim, a de 64 era dez vezes pior, no mínimo. Porque o regime era super corrupto, que eles faziam todo tipo de bandalheira, ninguém podia nem falar nada. Porque hoje, tudo bem, você denuncia, critica, vota, sei lá. Alguma coisinha você pode fazer. Naquela época, se você fosse criticar os militares, dependendo da época do regime político, você iria ter sérios problemas. Eles não têm ideia disso. Eles acham que, também devido a uma certa propaganda, que o militar tem uma qualidade superior à dos políticos. Ele não entende que o militar também é um político. É um burocrata estatal e um político. E que, quando eles estiveram no poder, eles se comportavam como qualquer político. Sem falar que um congresso nacional, muito parecido com o que está aí hoje, estava aí na época dos militares também. Muita gente não sabe. O pessoal pensa que na época dos militares tinha um santo lá, um ser de outro mundo que tomava as decisões do país e pronto. Tudo bem que o presidente da república, que não era santo, lógico, tinha um grande poder de tomar decisões e passava frequentemente por cima do congresso. Mas tinha congresso e o congresso era praticamente o mesmo que está aí. Se a gente for fazer a árvore genealógica do congresso, nós vamos ver que todos os que estão aí, a maioria, são descendentes dos que estavam lá no congresso nacional, na época do regime militar. Mas o fato é que a situação estimula essa alternativa da intervenção militar e, infelizmente, a esquerda não se recusa a falar disso daí. Se recusa a falar disso daí por vários motivos. Primeiro porque, já ouvi um argumento que eu ouvi, que é inacreditável, é o seguinte. Se você falar que vai ter um golpe militar, a pessoa se assusta. Bom, é a realidade. Se você estiver num prédio e falar que o prédio está pegando fogo, a pessoa se assusta. Mas não falar nada seria criminoso, não é? Se existe o perigo, melhor assustar o pessoal do que não. Tudo bem. Criar o pânico não é uma política boa, mas você pode deixar o pessoal preocupado e pode organizar uma ação política em torno daquilo que está ocorrendo. Outras pessoas dizem o seguinte, que, apesar das experiências recentes do Brasil, que a intervenção militar é impossível. Bom, se deram um golpe de Estado, derrubaram a pessoa que foi eleita com 54 milhões de votos, colocaram a pior quadrilha política que tem no país no poder, porque, vamos ter claro, isso aí é uma quadrilha tradicional do poder político no Brasil. Tem vários partidos aí que são partidos de picaretas que não chegam nem aos pés das pessoas que estão governando o país hoje, em termos de picaretagem. Se eles fizeram tudo isso, se a legislação está sendo ignorada, se o STF passa por cima da Constituição todos os dias, se os tribunais julgam as pessoas sem provas, condenam as pessoas sem provas, se estão prendendo gente, estão ameaçando pessoas porque fizeram exposição de arte, estão censurando, estão fazendo tudo isso, por que o golpe militar é uma coisa tão fora do comum? O golpe militar, nós temos que entender, não é uma atividade que seja completamente alheia à política que está acontecendo hoje, ela é o aprofundamento de uma determinada política, é uma ruptura com essa política, mas ele parte dessa política. E o que nós temos no Brasil hoje, virtualmente, é uma ditadura. Então, se você tiver uma intervenção militar, se você tiver uma ditadura militar, o que você vai ter é uma evolução qualitativa, mas é um aprofundamento também da situação atual. Não é uma coisa que está em total contradição com o que está acontecendo no Brasil. Muito pelo contrário. Então, a esquerda, aparentemente, não quer falar nada disso, quando a realidade impõe uma séria denúncia contra a possibilidade da intervenção militar, assim como impõe uma denúncia contra a tentativa de não haver eleições, de manipular as eleições a ponto de estabelecer o parlamentarismo e outras coisas. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.